Aaaaaay! Como eu tobo em Hansançon? TÁ NO CO TOQUE, TÁ NO CO, TÁ NO CO TOQUE! Ele tá abulinando você Tá no cu, tá no cu, tá no coutoque Tu, 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 tu Coutoque Tá no coutoque Que, 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 o que que é? Ooh, ooh, ooh A, o, a, que é? Todo mundo é o Valdepa Espera meu amor, agora eu sou Valéria Eu peirei e virei mulher Tu não tirou mulher? Você tá bem satisfeita? Pera, aí vou ter se limpa Tá muito bonita E você tá destruída, né Кто style Io sou bandida e maléfica Bandida Bandida Tá pensando então quem tá no baile funk? Bandida 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 e maléfica Tá no cutoque 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 Foi que que é? Era meu amor, agora eu sou Valéria Eu pirei e virei mulher Tá bem satisfeita Peraí, botei cilindro E você tá destruída Como eu sou bandida e maléfica Bandida Bandida Tá pensando então quem tá no baile funk? Bandida 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 e maléfica Funkneurótico.net Funkneurótico.net O portal do funk é aqui E aí E aí E aí E aí